Oi Marcinha, tudo bom? Aqui, eu tô aqui em Milão, é a minha 15ª vez aqui e assim, Milão é sempre uma surpresa, né? Todo esse movimento fora e salone é o que eu acho de mais interessante porque assim, lá você consegue ver tudo muito concentrado e muito direcionado do lado de fora da feira você consegue ver arte, design, happenings um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e assim, a gente vê que termina sendo uma coisa multicultural super globalizada porque você começa a ver que em vários lugares do mundo as coisas vão acontecendo e existe um, como é que eu poderia dizer assim uma coisa meio coletiva, de pensamento coletivo que de uma forma ou de outra se juntam e quando você vê assim, do outro lado do mundo tá acontecendo alguma coisa que você tá pensando ou que você tá vendo acontecer na sua cidade, né? então isso é muito bacana é o imaginário coletivo exato agora, aqui nesse ano, teve alguma coisa que te chamou bastante atenção? veja, eu acho assim há uma tendência muito grande pra essa coisa muito pale, muito pastel que assim, pra mim não diz muito porque assim, tendência eu sempre sou meio eu ando contra a corrente muitas vezes você seguiu as tendências, Romero? não, eu acho assim tendência serve como referência mas não pra ser seguida a risca então a gente começa a ver assim que é essa coisa assim, muito assim, um terroso um pouco mais mais claro um pouquinho pálido e assim, muita coisa dos lances azuis dos verdes, os rosas e tudo assim mas isso como tendência de cor mas eu acho que assim, acima de tudo há uma grande preocupação hoje com o conforto desenho inspirado nessa coisa orgânica na coisa da natureza que também já é uma tendência dos últimos anos e acho assim, que é um resgate muito grande também dos grandes designers eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais Milão mostra que o desenho autoral ele realmente tem valor e ele dura pra sempre estamos aqui na fundação Aquile Castiglione a gente pôde dar uma passeada aqui no ateliê dele e ver coisas incríveis e ver que ele era um cara assim que tinha essa coisa de observar o que tinha em volta e muitas vezes transformar do objeto cotidiano numa peça linda pra ser produzida pela Flores então assim, qualquer outra empresa dessa assim com uma sofisticação tecnológica bacanérrima inspirada em coisas super simples do dia a dia então assim, eu acho que essa coisa da observação é que a gente não pode perder esse olhar nunca tem que ficar assim, curioso pra vida e transformar o que a gente vê no todo dia numa coisa especial Você não trouxe sua filha dessa vez? Ah, fiz de tudo mas assim, ela já tava essa viagem a gente começou há quase dez dias e assim, ela ia perder duas semanas de aula e ela tá no terceiro ano da faculdade então não, ela ficou dessa vez Cecília Duarte, você tá fazendo falta aqui, viu? Mas a gente vai te ver esse ano em Casa Cor no encontro com ela também lá Se Deus quiser, vamos lá vamos fazer Casa Cor, estamos esperando aí o lançamento da planta pra ver os espaços e aí assim, Casa Cor é sempre um pra nós, os pernambucanos é sempre um encontro bacanérrimo do design do que tem de melhor feito na nossa terra e aí a gente vai te ver